E fala aí pessoal, então, tô aqui antes do vídeo começar aqui, pra falar pra vocês se inscreverem aqui no canal aqui E ativar a notificação, clicando aqui no sininho aqui, ó Pra você ficar ligado aí nos vídeos novos aí que vai tá vindo pro canal, e bora lá pro vídeo E salve aí pessoal, então, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo dessa vez aqui Com um tutorial aqui no canal, aqui o primeiro tutorial eu acho Do Photoshop CS6 Portable com 3D Beleza, vou tá deixando aí o link aí na descrição aí, beleza Eu, como eu perdi o link pra baixar de um canal que eu tinha pegado num canal, mas eu achei outro Que é a mesma coisa, não muda em nada Primeiramente, você vai abrir aqui, vai extrair ele, precisa do Enrar aqui Aí você vai, extrair todos os arquivos aqui Sim, ó, clica com o direito, extrair aqui Aí, feito isso, você vai abrir esta pastazinha aqui A única coisa que você vai mexer é nisso daqui Nesse primeiro daqui, você vem aqui, direito Enviar para, hora de trabalho, criar atalho Que ele é um atalho, beleza? Ele vai criar um atalho Feito isso, é só você dar dois cliques nele, executar Esperar, como a gente é PTBR A gente clica aqui Ele já vem craqueado, beleza? Só avisando a vocês que ele já é um programa craqueado Eu tenho uns três programas aqui que já é tudo craqueado, beleza? Já peguei do YouTube aí, já baixei tudo craqueadinho certinho Quando é a primeira vez que eu sei que ele está abrindo ele Ele demora um pouquinho, tá? Todos eles, eles são normais Porque ele também é meio pesado Mas também, ele não são tantos assim Só um que é mais ali Que é um editor de vídeo ali E... Porque também é a primeira vez que está abrindo ele aqui Se vocês quiserem aqui Eu tenho mais dois programas aqui Para estar trazendo aqui para o canal, beleza? Os dois Tem mais coisas aqui Eu ainda vou ter ideias aqui Do que eu posso trazer aqui de tutorial Então a gente tem que esperar ali Ele está procurando ali O negócio Inicializando Esse Photoshop daqui é muito bom Você pode fazer tudo nele Tudo que você quiser nele Então, tá aí o nosso Photoshop aí Beleza? Esse daqui é o Photoshop Deixa eu abrir uma fotinho aqui Aqui, ó Deixa eu criar um novo A gente pega assim, ó Assim Com o direito Com o tamanho, a expressura E a cor Começa a desenhar Faz tudo Coloca o PNG Faz tudo aí Eu vou... Essa minha foto daqui Do meu PC É um exemplo da foto que eu fiz lá, beleza? E eu tanquei um... Um efeito nela Que se chama Magic Bullet Toes Mas eu não fiz... Esse efeito eu não tenho no... Meu Photoshop Eu tenho ele no meu editor de vídeo Nesse editor de vídeo eu posso jogar lá Daí eu taco o efeito E tiro um printzinho E coloco onde que eu quero Que no caso foi isso daí que eu fiz, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like aí Se inscreva no canal aí Adicione os favoritos aí E fui E fui E fui